Eu me tornarei o mais forte rei dos piratas, aquele que vai superar Roger. Esta é a frase dita por Douglas Bullitt, o herdeiro do demônio, o exército de um homem só. E apesar de ser colocado em um filme da série The One Piece, ele é por enquanto o homem mais poderoso já mostrado lutando na série. Segundo Bug, ele possuía força parecida com Silver's Wailing, mas ele treinou e alguns dizem que ele superou esse poder. Qual o seu passado com o Roger, sua força e seus mistérios? Quer saber? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos estejam muito bem. Hoje mais um vídeo de história de Douglas Bullitt, um dos personagens mais poderosos já inseridos no mundo The One Piece. Apesar de fazer parte de um filme e não estar na série principal, é um personagem para se ficar de olho. Certamente deu muito trabalho para toda a nova geração enfrentar esse monstro. Então antes de começar, aviso que teremos spoilers do filme One Piece Stamped e do mangá de volume 10.089. Um volume único que foi distribuído para quem foi assistir o filme no cinema. Aproveita para se inscrever, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora com vocês, a história de Douglas Bullitt. Uma criança sem nome nasceu há 45 anos atrás em uma ilha na Grand Line, que vivia uma guerra sem fim. Seus pais pertenciam ao estado inimigo e essa criança foi abandonada por sua mãe desde cedo, tornando-se órfão. E a morte era certa para esta criança, que veio ao mundo e foi deixada sozinha. Mas esta criança não encontraria seu fim ainda naquele momento. Ela aprenderia um mantra que entoaria por toda sua vida. Você é mais forte quando está sozinho. A criança sem nome acabou sendo encontrada e adotada pela força militar do estado de Gutsberg. Esse exército se chamava Gutsforce. Junto com os outros jovens recrutas, ele recebeu o nome de Douglas, em homenagem ao homem que comandava o esquadrão de Gutsberg. Esse comandante se chamava Douglas Gray, um homem egocêntrico que só pensava em si mesmo. E o jovem Douglas recebeu esse nome como se fosse um título, mas seu sobrenome mostrava bem que ele não tinha nada de nobreza. Ele virou Douglas, a bala, porque uma bala sempre é descartável. Ao comando de Douglas Gray, Douglas Bullitt recebia tarefas altamente perigosas. Ele era estritamente treinado como uma criança soldado sob o comando de Douglas Gray. E ele recebia apenas uma quantidade mínima de suprimentos para sobreviver. Essas tarefas que por vezes incluíam servir como peça de sacrifício ao caminhar por campos minados na vanguarda, ou missões em que carregava bombas armadas. E apesar de Douglas Gray tratar Bullitt como um filho, ele pouco se importava com ele. Bullitt não estava sozinho, não ainda. No exército todas as outras crianças recebiam também o nome de bala. E elas eram diferenciadas por números. Douglas Bullitt era o número 9. No filme você pode ver esse número quando ele utiliza o seu poder. E aqui temos a real origem de seu nome. Ele era a nona bala de Douglas Gray. Esta é a origem do nome Douglas Bullitt. Apenas um número, apenas alguém. Descartável. No exército eles tinham um sistema de recompensa em que a pessoa que fizer mais feitos será recompensado com uma medalha. Para uma criança com o Bullitt que não recebeu nada além de armas, receber uma medalha se tornou seu maior objetivo. Mas só poderia haver um vencedor. Somente um ganharia a medalha. E havia outros atrás dela. Com suas habilidades de combate e genialidade, Bullitt era muito ativo no campo de batalha. Até o ponto em que ele quase alcançou o seu objetivo, mas acabou traído por seus companheiros. Ele não conseguiu a medalha e acabou gravemente ferido. Seus companheiros disseram, você é muito forte, seu monstro. Douglas tinha 9 anos. E a razão para essa traição foi simplesmente a força de Bullitt. Ele acabou perseguido pelas crianças soldados que cresceram no mesmo ambiente que ele. Bullitt percebeu que as razões de seu fracasso eram o seu descuido, orgulho e fraqueza em acreditar em seus aliados. Você é mais forte quando está sozinho. Suprimentos, táticas, força. Bullitt, depois de aprender com seus erros, usa todos eles para alcançar suas próprias vitórias. Sem qualquer hesitação, ele ganhou a medalha. E ano após outro, ele continuou invicto. Demonstrando sua força de exército de um homem só, ele é um herói incomparável no campo de batalha. Ele se tornou o soldado infantil mais forte. Quanto mais ele ganhava, mais ele podia agir como gostava. Ele sentiu uma sensação de satisfação e que ele estava verdadeiramente vivo. Douglas se sentia livre. Ser forte permite que você sobreviva e lhe dê a liberdade que quer. Ele começa a sentir que ser forte lhe dá uma razão para viver. Um dia, em uma de suas tantas batalhas, Douglas atingiu o seu limite no campo. Devido a exaustão e a fome, ele acabou sucumbindo. Mas achou uma fruta para saciar a sua fome. Porém, não era uma fruta normal. Era uma fruta do diabo. A fruta gacha-gacha. Ele sobreviveu por conta disso e sua força aumentou ainda mais. Ele se tornou incomparável. Douglas tinha apenas 13 anos de idade. Graças aos esforços de Bullitt, que naquele momento era tomado como um herói, a guerra estava perto do fim. O comandante de Bullitt, Douglas Gray, foi promovido a general por conta dos feitos de Bullitt. O general Douglas tratou Bullitt de maneira diferente, por causa dos possíveis benefícios que ele poderia trazer a ele. Ele chamou o jovem e lhe disse, Bullitt, eu penso em você como meu próprio filho. Depois que vencermos esta guerra, eu vou recebê-lo um dos oficiais superiores do exército. E vou libertá-lo deste campo de batalha sangrento, que é cheio de disciplina. Você pode até mesmo levar uma vida rica para longe do campo de batalha. Você terá a verdadeira liberdade. Bullitt serviu no exército até os seus 14 anos. E ele foi chamado de herói por seus feitos. Ele percebe plenamente que um tesouro só pode ser obtido por uma pessoa única. E à medida que cresce, ele estabelece sua identidade de uma pessoa é forte, porque está sozinho. Com as promessas do general de ter uma vida longe da guerra, uma vida de liberdade, Bullitt parte então para a batalha final. Aquela que decidirá o resultado da guerra. E graças a Bullitt, o exército do inimigo foi forçado a se render. A vitória tinha chegado. Finalmente Bullitt estaria livre, mas para o seu espanto, seu próprio exército o cerca. E uma voz ecoa por detrás dos homens. Sua força acabará por ameaçar a minha posição. Era o general Douglas Gray, que o traíra a fim de matá-lo. Vendo sua força como perigosa demais para ser contida. E no fim Douglas Gray estava certo. Bullitt conseguiu acabar com todos eles, deixando seu país inteiro destruído no processo. Essa escala de destruição atraiu a atenção do governo mundial. E Bullitt se tornou um procurado. Acabou partindo para o mar. E ele ainda era um soldado. E sabia que como pirata, poderia buscar por mais batalhas. Bullitt percorreu o mar atrás de batalhas. E ele encontrou. Mas para o seu azar, não era um pirata qualquer. Bullitt era o exército de um homem só. Mas ele acabou encontrando a frota de um homem só. O pirata que ele encontrou era a Gold Roger. Bullitt conheceu Roger e o desafiou. Douglas perdeu. Não importasse quantas vezes ele o desafiasse, ele continuou perdendo. Bullitt sofreu sua primeira série de derrotas em sua vida. Aparentemente, a força de Roger era diferente do lema de Douglas de Você é forte porque está sozinho. Douglas continuou a atacar o navio de Roger com o sentimento de querer descobrir sua real identidade. E mais do que tudo, ele não queria continuar perdendo. Ele não entendeu que perdia justamente por estar sozinho. Roger era um monstro para proteger os seus amigos e companheiros. E Douglas nunca poderia entender isso. Douglas, que sempre esteve sozinho, conhecia alguém que era mais forte do que ele. Surgiu então uma admiração por Roger. Bullitt, que fez um amigo pela primeira vez na vida, decidiu embarcar no navio. Não como um tripulante, mas como um desafiante. Ele prometeu a Roger que iria superá-lo. Douglas tinha 15 anos nesta época e ele ficou conhecido como o herdeiro do demônio. Mas dois anos depois de navegar com seus novos companheiros, ele descobriu sobre a doença de Roger e começou a ter dúvidas sobre as suas chances de derrotar o seu capitão. Ele também começou a sentir que sua força era inibida por sua lealdade a seus companheiros de equipe. E assim, após outro ano, desafiou Roger para uma batalha final. Roger venceu mais uma vez e Bullitt, confuso, deixou a equipe seguindo seu caminho de solidão. Ele não ficaria mais forte sob a sombra de seus amigos. E com 19 anos, Bullitt entrou em confronto e lutou contra Crocodile. Essa batalha terminou em empate, criando uma tensão de rivalidade entre ambos. Roger, após chegar na última ilha da Grand Line e se tornar rei dos piratas, não contava com algo. Um de seus tripulantes fez uma pose eterna, apontando para Lough Tale. No entanto, depois que Roger descobriu o que eles fizeram, ele jogou no oceano esta pose eterna, que foi comida por um rei do mar. Por fim, a grande era dos piratas começa quando Roger é executado. E Douglas, que ainda mantinha seu desejo de superar o seu antigo capitão, fica frustrado. O que ele poderia fazer para superar Roger se ele estava morto? Com esse dilema e uma fúria imparável, ele avança pelos mares, causando destruição. Um Buster Call foi acionado para conter Douglas. Ele tinha 22 anos nessa época. Bullet lutou com os fuzileiros navais, incluindo Sengoku e Garp, que foram convocados pelo Buster Call. Ele lutou ferozmente, mas vários piratas que Bullet derrotou antes na sua jornada, também se juntaram à batalha entre Bullet e os marinheiros. Ele acabou sucumbindo devido ao cansaço. Bullet foi finalmente capturado e enviado para Impel Down. Aquela cicatriz em seu ombro é como uma medalha para ele. Afinal, ele conseguiu durante seu primeiro Buster Call. Durante 20 anos, no level 6 de Impel Down, Douglas se concentra e continua seu treinamento silenciosamente. Ele tomou uma decisão. Depois de ficar angustiado sobre o que deveria fazer para superar Roger, ele diz para si mesmo. Eu me tornarei o mais forte rei dos piratas, aquele que vai superar Roger. E finalmente, durante todo esse tempo preso, ele descobriu como superar ele. Ele decidiu matar todas as pessoas fortes do mundo, incluindo os quatro imperadores e os almirantes da marinha. Ele acha que essa é a prova de ser o mais forte, algo que nem Roger conseguiu realizar. Ele planeja realizar esse subjetivo com o seu exército de um homem só. Logo quando ele estava terminando seu treinamento, acontece a invasão na prisão iniciada pelo Chapéu de Palha e por Barba Negra. Aproveitando-se da coboção, Bullet escapa. Barba Negra temeu ao ver Douglas em pessoa. Aquele monstro, por enquanto, era demais para ter em sua tripulação. Douglas tinha alcançado seu auge de força e tinha 43 anos. Depois de aprender sobre a morte de Barba Branca e que ele morreu protegendo seus subordinados, ele estava convencido de que sua crença era correta. Ele encontrou o homem que deveria estar morto depois de ser comido por um rei dos mares. Esse homem era chamado Buena Festa. E os dois adquiriram a pose eterna para a ilha final, aquela que Roger tinha jogado no mar e um rei dos mares tinha devorado. Nos dois anos seguintes, eles planejaram a Expo Piratas, onde Bullet pretendia se tornar o rei dos piratas. Atraindo as pessoas mais fortes do mundo para o grande tesouro de Roger e matando todas no processo. Depois disso, ele iria atrás dos imperadores. Para mostrar que ele é o mais forte e irá superar Roger, ele veste um uniforme militar, que representa sua origem como prova de sua determinação. A nona bala de Douglas, em seu auge de força e poder, começa a se mover e mostrar que ele poderia ser o maior de todos. Durante o festival, Bug reconhece Douglas Bullet e tremendo de medo, ele afirma que durante a época de Roger, Bullet era o membro mais forte da equipe ao lado de Silver's Reilly. Mas que no momento atual, talvez ele tenha superado o rei das trevas no quesito de poder. Por esse motivo, Douglas é considerado um monstro absoluto no mundo de One Piece. Os poderes de Douglas Bullet são insanos. Com sua fruta, a gacha-gacha permite a ele criar coisas ao combinar objetos inanimados como desejar. Fazendo dele o homem assimilador. Gacha-gacha também é a onomatopeia usada no Japão para o som de coisas de metal se batendo. A sua fruta é desperta, permitindo que seus poderes desmontem absolutamente tudo perto dele. A cidade, os edifícios, os navios, tudo é desmontado e remontado em um corpo gigante. Bullet pode se tornar um colosso várias vezes maior do que Pika, elevando-se sobre uma ilha inteira. Ele superou supernovas de forma relativamente fácil. Conseguiu acompanhar a velocidade de Snake Man de Luffy. Em termos de velocidade, é quase tão rápido quanto Kizaru. E mostra porque é considerado um monstro. Douglas possui haki de observação com visão do futuro. Haki de armamento no corpo inteiro, tornando ele superior a maioria dos lutadores. Ele também possui haki do conquistador. Sua resistência é absurda, já que pode tancar um King Kong Gun. Mostrando porque é o exército de um homem só. Se lembre que em sua captura, com 22 anos, Garp, Sengoku e uma força massiva foram necessárias para efetuar isso. Um Buster Call lhe causou apenas uma ferida no ombro. Douglas possuía poder suficiente para balançar o mundo com seu poder. Mas desafiar e enfrentar todas as forças atuais, talvez foi subestimar a nova geração. Assim como fez com Roger quando o conheceu e acabou derrotado. A jornada do garoto sem nome, a nona bala de Douglas, talvez pudesse sim superar Roger em feitos inalcançáveis. Mas Douglas passou tempo demais sozinho. E isso não deixaria superar nunca o rei dos piratas. Roger vivia e morreria por seus companheiros. Douglas criou a antítese disso quando assumiu dizendo para ele mesmo, você é o mais forte quando está sozinho. E ele estava errado o tempo todo. Douglas é forte sim, em sua jornada solitária. Mas nunca será o mais forte. Justamente por sempre estar sozinho. E esta é a história de Douglas Bullitt, um dos personagens mais poderosos já apresentados em todo o universo The One Piece. Vale a pena ficar de olho aí nesse personagem, em todos os detalhes, na sua fruta desperta. Que aliás é muito parecida com a Deostas Kid. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda um like, compartilha com seus amigos porque o canal é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.